Olá, eu sou Douglas Pereira, editor do Poder 360. A Band realiza nesta quinta-feira o primeiro debate presidencial na TV de 2018. O evento contará com a participação de oito postulantes ao Palácio do Planalto. São eles, Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Com o ex-presidente Lula preso em Curitiba, o PT tentou uma participação por videoconferência. O pedido, no entanto, foi negado pela Justiça. O debate desta quinta-feira começa às 22h e terá cinco blocos. No primeiro, leitores do jornal O Metro farão perguntas aos candidatos. No segundo, jornalistas da Band é quem farão as perguntas. O terceiro bloco será formado por perguntas de candidatos para candidatos. No quarto, jornalistas da Band voltam a fazer as perguntas. O quinto e último bloco será deixado para as considerações finais dos candidatos. E o Poder 360 realiza em 18 de setembro, em parceria com a revista Piauí, o primeiro debate presidencial transmitido ao vivo pelo YouTube. Inscreva-se no canal e acompanhe o evento. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.